Agosto é um mês marcado pela conscientização da realização da diálise. Pacientes da região vêm até Governador Valadares para fazer o tratamento. Especialistas em nefrologia destacam a importância do procedimento para esses pacientes. A reportagem está aqui, pode balançar. A diálise é o processo realizado para filtrar o sangue que é retirado do organismo do paciente por meio de uma agulha especial para a punção da físsula artério-venosa, ou seja, substitui as funções dos rins. Nesta unidade de diálise de um hospital em Governador Valadares, todas as máquinas são ocupadas. As causas mais frequentes da doença renal crônica no nosso meio são o diabetes mellitus, a hipertensão arterial e as glomerulopatias. A hipertensão arterial e o diabetes são duas doenças que têm tratamento, mas infelizmente, devido a uma série de dificuldades na assistência básica, esses pacientes não têm o tratamento adequado e com isso chegam ao ponto de perder a função renal, o que coloca eles em risco de vida e dependente da hemodiálise, da diálise. O setor de diálise é fundamental para os pacientes que sofrem de problemas renais crônicos e que dependem do tratamento para manter uma vida controlada. A Maria Vilma é de Itabirinha e faz o tratamento há 16 anos. Fora da unidade, ela mantém os cuidados com a saúde. Tomo meus remédios na hora certa, porque tenho que tomar na hora certa. Eu sozinha faço a minha obrigação mesmo em casa, porque eu moro sozinha, né? Tenho três filhas, mas é todas três casadas, então eu cujo direitinho. Tomo meus remédios tudo na hora certa. O seu Sebastião é da cidade de São Geraldo da Piedade e há pouco mais de dois anos faz hemodiálise. A hipertensão desencadeou problemas nos rins. Eu estava em casa, aí deu um problema lá, fomos ao posto e lá chegam lá, eles olharam a minha pressão. Ela estava 30, 30 por alguma coisa. Aí saíram correndo comigo, eu fiquei internado no UPA aí uns 15 dias e depois eles verificaram que essa pressão alta, esse pico de pressão alta, lesionou meus rins. Mesmo assim, agradeço muito a Deus, porque através dessa hemodiálise eu estou sobrevivendo. Esse hospital em Governador Valadares atende mais de 80 municípios da região. Atualmente, 370 pacientes são assistidos na unidade de diálise do hospital. E 99% deles são atendidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde. De acordo com o nefrologista, em meio à pandemia do novo coronavírus, o número de pacientes aumentou. Márcio lembra que se os pacientes não seguirem o tratamento, eles poderão ter acúmulo de líquido no corpo e complicar a saúde. Esses pacientes, eles são orientados a não faltar de forma alguma ao tratamento. Se eles faltam, eles podem ficar com a sua pressão muito elevada, podem ter mal súbito, podem ter infarto, podem ter derrame, podem ter edema aguda de mal e podem até vir a falecer. Então, é um tratamento que tem que ser feito com a periodicidade adequada. Esse tratamento é um tratamento imprescindível para a manutenção da vida desses pacientes, os quais os rins não funcionam e que, para sobreviver, necessitam da diálise que substitui a função dos rins. É boa sorte aí, né, a todos que estão submetidos a esse tratamento, né, que é muito, exige muita disciplina, né, é muito doloroso, por sinal. Obrigado.